Estamos de volta com o desenvolvedor de negócios sustentáveis do Porto do Açú, Felipe Segantini, para falar sobre os potenciais do estado do Rio na produção de hidrogênio verde. Esse ano gravamos aqui no Rio em Foco um programa falando sobre o potencial do estado do Rio para a geração de energia eólica offshore. E, ao longo do programa, abordamos a sinergia da indústria de eólicas offshore com o hidrogênio verde. Eólicas offshore nada mais são do que turbinas eólicas, como a gente já conhece e, como você lembrou bem, tem várias instaladas no Nordeste, 90% da nossa geração eólica onshore, hoje ela está no Nordeste. E, no caso do offshore, são essas turbinas, porém, instaladas no mar. Não são exatamente as mesmas turbinas, porque, em geral, no mar a gente pode usar equipamentos ainda maiores, mas a ideia, o conceito é o mesmo. Então, nada mais é do que aproveitar a energia do vento para produzir energia elétrica. E, quando a gente olha o potencial brasileiro ao longo da nossa costa, de fato, novamente, o Nordeste tem um grande destaque, porque os ventos ali são bastante fortes e com uma constância em termos de direção, mas o Sudeste também apresenta uma característica boa quando a gente olha o vento offshore. E é por isso que a gente chega aqui nessa terceira posição. Ainda tem a possibilidade de... O benefício dessa geração estar próxima do centro de carga. Então, a gente vai poder tirar proveito dessa geração a partir do momento em que essa fonte se mostra competitiva e aí gerar energia elétrica e conectar essas usinas, quantas quer que venham a ser instaladas, ao nosso sistema elétrico, aumentando ainda mais a diversidade de fontes da nossa matriz e aumentando também a segurança do suprimento a partir do momento em que a gente passa a ter essa diversificação de fontes. Como o Gustavo destacou bem, a geração eólica offshore, particularmente no Rio de Janeiro, tem essa vantagem de estar próxima ao centro de consumo. Então, a gente, além de olhar o polo da geração da energia, olharmos o polo do consumo, da demanda, o fato dessa proximidade existir aqui no Rio de Janeiro permite que você economize, por exemplo, na transmissão dessa energia, algo que é bastante relevante quando se considera a geração no Nordeste e você precisa, muitas vezes, de linhas de transmissão bastante extensas para poder escoar aquela geração que está sendo produzida. E uma outra maneira de conseguirmos incentivar esse tipo de projeto é, além de trabalhar no consumo para a geração, pensando aqui em consumidores de energia elétrica, é também para a indústria. E o hidrogênio surge como um dos grandes expoentes no contexto da transição para uma economia de baixo carbono, justamente por ser uma produção de bastante intensiva energia. Então, um dos grandes custos para a produção de hidrogênio é exatamente a energia elétrica. Então, conseguir conectar a geração de energia óleo offshore com a produção de hidrogênio verde, exatamente por conta, pelo fato de ser uma energia renovável, tem se mostrado bastante interessante e promissor. Na sua opinião, o Estado do Rio de Janeiro precisa fazer para não perder essa oportunidade. A gente está falando de dois investimentos potentes aí no Porto do Sul que se complementam, que têm sinergia e que acontecem num processo em que o olhar para a sustentabilidade, para a energia e para a transição energética são fundamentais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que o Rio de Janeiro, falando especificamente em políticas públicas e ações que podem ser empreendidas, deve estar de olho para não perder essa oportunidade que a gente já tem desenvolvido aqui no programa e falando tanto de um diálogo que não é só local, tem impacto mundial. Bom, acho que a questão de atuação do Estado, eu acredito que a gente tem a condição de ser, inclusive, protagonista em toda essa discussão. Por estarmos em um momento que tanto, acho que principalmente para a indústria da óleo offshore, a gente está num momento de discussão de uma regulação, de desenvolvimento dessa regulação e conhecendo todo o nosso ambiente de geração de negócio, eu acho que o Estado tem condição de ser protagonista e de influenciar positivamente em todo o desenvolvimento desse decreto por ter experiências muito positivas no mercado de óleo e gás. Eu particularmente não acredito que a forma de você selecionar e dividir as áreas para geração de energia eólica offshore vai fugir muito dos modelos que a gente já teve de seleção e divisão de áreas para exploração do mercado de óleo e gás. E a gente tem um histórico muito positivo de como fazer isso, a gente tem conexões muito boas com os órgãos reguladores responsáveis por todo esse processo e eu acho que a gente tem condição por experiência de influenciar positivamente no desenvolvimento dessa regulação. É um processo que vai andar em conjunto, né? Quer dizer, por toda essa sinergia que já existe, não tem como separar uma coisa da outra. Vai precisar sempre ser considerado esses dois pontos, né? A sinergia entre essas duas matrizes. Na verdade, é essa sinergia entre a óleo offshore e o hidrogênio verde. É, não tem como dissociar muito, porque se a gente quer acreditar no nosso potencial de produzir esse hidrogênio de baixo custo, é a óleo offshore e toda essa geração de energia eólica offshore que vai garantir isso no futuro. Porque, ok, nós temos o potencial de gerar energia solar? Temos. Quando você compara isso com o potencial de energia eólica offshore, é muito pequeno. Não vai ser essa energia solar que vai derrubar tanto assim o nosso preço de energia para a gente conseguir produzir um hidrogênio extremamente competitivo. Então, assim, se apoiar nessa indústria e acreditar nela como sendo esse vetor de virada de chave de preço no futuro, faz muito sentido. E eu acho que não só pela questão da nossa capacidade de produção de energia com base no que já foi anunciado de projeto, mas até pela nossa experiência com o mercado de óleo e gás e apoio para todo esse desenvolvimento, que é muito maior do que os outros estados do país. A gente tem muito mais condição de tirar esses projetos do papel do que qualquer outro estado, devido toda a experiência e participação de empresas aqui dentro do nosso estado que estão envolvidas nesse desenvolvimento. E devido também a toda a necessidade que as empresas têm de investir em planejamento, em pesquisa e desenvolvimento. Então, também agregar essas novas fronteiras tecnológicas e sustentáveis nessa pesquisa e desenvolvimento é importante. Então, aí também a possibilidade de direcionamento de investimentos para poder expandir isso. E, de fato, a gente conseguir fazer uma transição energética que possa garantir o futuro do estado, apesar da gente ter aí nossa economia muito calcada no óleo e gás ainda. e vai ficar por muito tempo, né? É, as duas indústrias, sem dúvida, vão andar em paralelo por um bom tempo. E faz sentido. Nós estamos falando, de fato, em transição. A gente não está falando de desliga uma empresa, uma indústria e começa a outra. Essa transição é natural. Até porque, quando a gente pensa em tudo que é abastecido pela indústria de óleo e gás, em todos os equipamentos, automóveis, não vai ser da noite para o dia, que a gente vai conseguir transformar tudo isso em equipamentos e produtos que consumam esse novo combustível. Então, sim, por um bom tempo, a gente ainda vai conviver com essas duas indústrias e a gente vai, eu acho que a gente vai ter condição de ver essa transição acontecer e a diminuição e o aumento de uma gradativamente ocorrer ao longo do tempo. Estados no Brasil já estão investindo e olhando também esse mercado hidrogênio verde. É, hoje a gente tem... Quando a gente compara principalmente o Porto do Açú com outros portos do Brasil, nós temos alguns portos que estão mais atuantes nesse mercado. A grande maioria deles no Nordeste. E aí eu acho que é por uma questão que está muito ligada também à questão da energia, geração de energia renovável. Mas, quando a gente olha para esses projetos, pela quantidade de projetos que foram anunciados e para o que, de fato, está sendo desenvolvido, eu acho que a gente está... Nós estamos largando na frente. Porque, apesar de tudo que foi publicado, pouca coisa está saindo do papel. Muito porque eu acho que o mercado está esperando essa consolidação, está esperando definições tecnológicas, mas muito porque ainda existe uma dificuldade de, de fato, entender como que essa empresa, essa indústria vai ser desenvolvida nesses outros estados. E também em conseguir acreditar na capacidade de fornecimento de água e de energia para todos esses projetos. Porque uma coisa é você ter capacidade de produzir a energia, outra coisa é você ter infraestrutura disponível para conectar essa produção com o consumo. E aí eu acho que é um outro ponto que a gente está bem posicionado, porque as infraestruturas de conexão do nosso estado e do sudeste são muito mais bem desenvolvidas do que a do nordeste. O mercado consumidor é garantido, né? O nosso mercado consumidor é garantido. Então, quando a gente fala em sinergia industrial, principalmente pensando em hidrogênio verde, em mercado de hidrogênio local, a gente está muito mais bem posicionado, porque o mercado de hidrogênio que existe, apesar de ser um mercado ainda não muito grande, ele está muito concentrado no sudeste. E aí, quando a gente olha para dentro do porto, no desenvolvimento industrial previsto para o porto e nas indústrias que estão previstas para essa nossa industrialização, todas elas são grandes consumidoras ou potenciais consumidoras desse novo produto. Estamos falando de fertilizante, estamos falando de siderurgia, estamos falando de refinaria. Então, assim, a gente vê esse ambiente favorável de desenvolvimento também no que diz respeito às sinergias industriais. São fatores chaves para poder justamente reiterar essa competitividade do Rio em relação a outros estados que também estão investindo nisso. Mas é sempre bom abrir o olho e ver que há também esse funcionamento em outros estados. Gerar uma competição interna eu acho importante, porque às vezes a gente também pensa muito assim, ah, o Rio é pioneiro de tanta coisa que a gente esquece que a gente tem outros espaços e o Brasil é enorme em termos de potenciais oportunidades. Então, é importante a gente mapear aí quem são os nossos estados que já estão de olho também nessa tecnologia. Esse diálogo acontece também, quer dizer, de estar olhando esse radar, o que está acontecendo nos outros estados, o que já está avançando das políticas, como que os estados também estão absorvendo isso e eventualmente criando políticas de estímulo e aumento a essas tecnologias? Como é que vocês fazem esse estudo e esse acompanhamento? A gente tem uma troca com portos que aparentemente poderiam ser concorrentes, mas que no final do dia, para esse momento de desenvolvimento não é tão concorrente assim. Eu acho que a gente tem muito mais a ganhar desenvolvendo coisas em conjunto, principalmente nesse momento de desenvolvimento da regulação. Eu acho que a união dos estados para de fato tirar essa regulação do papel para a eólica offshore, para acelerar esse processo, porque ele precisa ser acelerado, porque a gente está vendo a demanda que o mundo está gerando para esse produto e hoje a gente não teria condições de atender. Então, a união nesse sentido, eu acho que ela faz muito sentido. Para o mercado de hidrogênio, eu sinceramente não acho que vai existir concorrência no Brasil, porque vai ter demanda suficiente, para o que a gente vai ter de capacidade de produção. Eu acho que vai ser muito mais uma limitação inicialmente de disponibilidade de tecnologia para você tirar as plantas do chão do que de fato de concorrência direta entre um produto ou outro. Tem uma coisa que é importante do Brasil e que coloca a gente numa posição de competição direta com o mundo, que é o fato de a gente ter um sistema interligado nacional. Então, isso me possibilita produzir energia nas principais locais do Brasil e conectar com outros e conseguir utilizar essa energia caso você tenha uma deficiência na sua região. Então, assim, eu acho que isso torna ainda mais importante essa relação entre os estados, porque a gente tem variedades durante o ano de capacidade de produção por estado e um estado literalmente cobre a deficiência de geração do outro e tem uma questão de troca de negócio mesmo, de experiência, de atração de clientes que às vezes o próprio cliente quer desenvolver duas plantas em dois lugares diferentes e não tem nenhum problema quanto a isso. E, nesse caso, a gente tem muito a ganhar por se unir como país na hora de trazer principalmente um investidor estrangeiro. Certamente, não é um mercado local, é algo que a gente está falando, está ligado para o mundo. Então, nessa atratividade, precisa ter também um bloco que pense e oriente as políticas da melhor forma possível. Mas esse diálogo entre os estados com o governo federal e o que precisa ser feito nesse processo para que o caminho esteja aberto para essas tecnologias é fundamental. E, sem dúvida, é a partir de uma vontade e uma participação das empresas reunidas para demandar isso do poder público. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política, economia e sustentabilidade e caminham juntas. Música 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 Música